QBitorrent é um aplicativo cliente P2P multiplataforma, gratuito, livre e de código aberto para a rede Bitorrent. O programa utiliza a biblioteca LibTorrent RasterBar para comunicação em rede. QBitorrent está escrito na linguagem de programação C++, utilizando as bibliotecas Boost. Também utiliza a biblioteca QT. Seu motor de busca é opcional. Está escrito na linguagem de programação Python. No entanto, se o usuário não desejar instalar o Python, pode optar por não utilizar a função de pesquisa. História QBitorrent foi originalmente desenvolvido em março de 2006 por Christophe Dumais, da Université de Technologie de Belfort-Montbelliard, na França. Atualmente está sendo desenvolvido por colaboradores do mundo todo. Sendo liderado por Sledgehammer 999 da Grécia, que se tornou o atual gerente do projeto, em junho de 2013. Características Muitas das características presentes incluem Transferência sequencial Arquivos de mídia torrent Suporte a Unicode Disponível em aproximadamente 70 idiomas Multi-plataforma Windows Linux Mac OS X Motor integrado de busca torrent DHT PEX LSD UPnP NetPMP MicroTP Magnet RSS Suporte avançado de RSS com filtros de download INC REGEX Filtragem de IP Suporte a IPv6 Controle de rastreadores Criação de arquivos torrent Acesso remoto via interface web segura Arrow Star Voy Mais comm Inscrecer TOS TOS Obrigado.